Chegamos na casa da minha mãe, minha mãe mora aqui Esse chiqueiro aqui Pelo amor de Deus, como você fala isso? Você sabe que uma das padrões é outra, olha que cor que você fez aqui Vai tacar minha rinite aqui, você vai espirrar aqui tudo Tem alguma máscara aí pra mim? Qualquer coisa eu compro remédio Faz tempo que eu não vejo Não, mas ela tá com a minha saúde Eu não acho isso Não, pelo amor de Deus Tá limpinha a casa da minha mãe Deixei meu resort lá em Bonito Ar-condicionado, olha o calor que tá fazendo aqui Não tem nada aqui, olha aqui isso aqui Uma porquice Tem quatro anos que eu não vejo a minha mãe Depois que eu casei com você, eu nunca mais vim aqui visitar minha mãe Por causa dessas graças suas Mas você tem que visitar sozinha, porque eu não sou obrigada de entrar no chiqueiro Nem quando fica aqui Você não quer que a minha mãe vá lá em casa Me visitar, aí eu peço pra você Mas sua mãe vai lá em casa, ela quer fazer as coisas de pobre lá em casa Sabe que lá em casa é coisa de rico Agora eu vim aqui, olha aqui Olha, olha O pão de chão é uma camisa usada Um pão de chão Um pão lá no mercado Um pão específico pra ir pra casa Quer dizer, quando ela usou essa camisa tem uns seis, sete anos aí Igual que eu rasgou, igual que eu vou pôr lá na ir pra casa Chega, fala, acabou Gente, eu não vou só uma noite, tá bom? Uma noite? Uma noite Uma noite que vai demorar mil anos Vou vir visitar minha mãe, matar a saudade E amanhã? Tem uma coisa lá no quarto? Hum Tem ventilador Vintilador? Pelo amor de Deus Dessa forma eu vou morrer de calor Para de reclamar, pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus Mãe, cheguei Licença Tô bem com saudade Minha café toda sua Também tava com saudade Que bom que você veio Consegui trazer o comadre? Ah, eu tenho que ir aí, meu genro Pra você Vem Vou tomar um cafezinho Fiz um pãozinho caseiro pra vocês Pãozinho caseiro? Aí fica o almoço Que eu fiz uma galinha caipira Tô comendo saudade dessa comida, mãe Ah, é? Você me filma Vamos comer um pãozinho? Não tem que passar aqui, não? Tô Aqui tem mais uma xicrinha aqui, ó Que vocês tomam um cafezinho E aí, mãe? Mãe, tem uma faca? Tem faca, sim Tem faca, sim Eu vou pegar Tem um pouco de mesa ainda, mãe Tá bofado esse pão aí Sabe se a mãe lavou a mão, não? Olha que a pia, se ele surge de louça Mãe, para Olha isso aqui Poeira, esse aqui Não Mãe, quem? Vem no restaurante também, uma coisa Café da manhã Vem cá, mãe Senta aqui, desculpa Olha o jeito mesmo Não, não importa não Mas tá limpinho Tá tudo limpinho, meu filho Tá com marca de dedo Me desculpa, mas O padrão é outro, entendeu? E as pessoas sabem que o padrão é outro Eu fico incomodado Olha aqui Porta garrafa de café aqui Manchada Você é sempre enjoado, né? Você tem que parar com isso Mas eu fui criar de outras formas, entendeu? Então, meu gosto é muito alto Engano Tá atacando aqui Eu vou começar a espirrar daqui a pouco Tanta poeira que tem aqui Romário, chega Parou A gente veio visitar minha mãe Faz quatro anos que eu não veio Que eu não vim ver ela E você vai ficar fazendo essa maturação? Não, mas você vai ver sua mãe Podia ter dado uma empada na casa pelo menos Pelo amor de Deus Mas você vai embora Eu não tenho mais construtado Nem na sala Na cozinha Você pensa o seguinte Vai lá Vai almoçar Eu vou ficar aqui com minha mãe Me dá uma atenção pra ele Ou depois a gente conversa Eu não vou mostrar mais com ele Não, não Não, não Não, não Tenha paciência com ele Você é esposa Você não sabe como que ele é Você não conhece Eu achei Casei com ele Ele não era assim Achei que Você viu como que mudou da água pro vinho? Muda mesmo Nossa coisa muda Vou conversar com ele, tá? Me perdoa de coração Me perdoa E o seu fanguinho Tu morrendo de fome Eu vou arrumar pra você, minha filha Mas ele não vai comer mesmo? Deixa ele Deixa ele Uma hora ele aprende Uma hora ele aprende Tá bom? É, porque ele nunca passou fome na vida Ele é filho de papai, né? Fazer o que, né minha filha? Mas continua com o seu esposo Você é esposo, tá bom? Do jeito que tá aí Eu acho que não vai dar muito certo não Porque luto com ele Tento mudar ele Aonde a gente vai Ele faz o processo a vergonha A casa de amigos Nem vou Nem vou Porque ele quer se achar superior a todo mundo Por causa que ele tem o conforto dela em casa Tem o ar condicionado dele E quer se achar superior Mas pra deixar que isso vai mudar, tá bom? É porque ele é filho de papai, minha filha Deixa ele Tá bom Mamãe, vai ficar com fome Que eu não precisava Vou arrumar a comida pra você então Tá bom Tá bom Ô louco Então o rei de burrito apareceu, né? E aí, cunhado? Bom que você? Que isso, cara Você não muda mesmo, né? É a minha raiz, né? Ficar desse jeito Entendi Você não tá sentindo falta de nada, não? Não perdeu nada, não? Falta da minha casa Lá que tem um condicionado Viu do lado Os peixes andando Ó que esse mato aqui Bota que calor infernal desse Aqui ó Vou nem... Eu ia brincar com você Mas toma sua carteira aqui, cara Tá fazendo com a minha carteira? Tá, filho Deixa eu cair a carteira Eu deixei cair? Você roubou, rapaz Você roubou a minha carteira O que que eu vou querer roubar sua carteira? Vê se o dinheiro tá certo Vê se o dinheiro tá certo Tá tudo certinho O que que eu vou... Se eu quiser roubar sua carteira Você pega o seu dinheiro, rapaz? Você é favelado, rapaz Você é favelado Você é favelado igual... A sua irmã, a sua mãe Moram nesse lixo de casa aqui Caramba Você é favelado Você roubou a minha carteira Eu vou olhar o aplicativo Vou pegar a mostrar Vou pegar o aplicativo Não gastou nenhum dinheiro aqui Você vai ter comprado o pingue aí Pra você tomar aí Se é cachaceiro Ô bicho, ó Seguinte Eu não deveria... Eu não sabia que você nem devolvido a carteira sua, tá? Você tinha colocado fogo nessa carteira Eu não sei como é que você devolveu Se fosse... Eu não sei o que que minha irmã tá fazendo com você Eu nunca provei essa relação sua com a minha irmã, rapaz Você é um mimadinho, um moleque Você não passa de um moleque Você deve me acusar de roubo Você tá me acusando Ele derrubou a carteira dele Derrubou a carteira dele E tá me acusando de roubo Eu não preciso Ladrão Se você é vergonha, ladrão Claro pra gente que eu não Respeite, você tá na casa Eu falei pra você Pé sujo Eu falei pra você antes de casar com esse cara, tá? Isso aqui não é homem não Isso aqui não é homem Ué, cai pra cima então Cai pra cima então Tá pensando o que? Tá pensando o que? Rapaz Ó Você se resolva com ele Você se resolva com ele, tá? Você se resolva Quero saber desse cara aqui na casa não, tá? Vai saber desse cara aqui Que que é isso? Você tá na casa do meu irmão Da minha mãe Você fica sem falta de respeito Que que é isso? É um ladrão Acusando a minha mãe Sumiu alguma coisa Sumiu com a cadeira Aqui praticamente minha mãe Provavelmente ele usou meu cartão Que eu tenho certeza Ó a cara de ladrão Chega Chega Vamos ver o seguinte Vai pra sua casa Vai pro seu conforto Deixa eu falar Vai pro seu conforto Fica lá E deixa eu vir com minha mãe Com meu irmão Certeza Absoluta Você vai ficar nesse chiqueira aqui Com o porco Tentei durante 4 anos com você E você não muda pra mim Chega Vou trocar Pra ficar nesse chiqueira aqui Que nem porco vive aqui Não vou deixar minha família Vai ficar com a porca da sua mãe Porco do seu irmão Por favor Se eu tiro da casa da minha mãe Do meu amor E vai embora Então não procura mais Não Então tá bom então Dica de chiqueira então aí Mãe